Entrevista por telefone, o deputado federal Victório Gale, presidente do PSC de Mato Grosso e também coordenador da bancada federal de Mato Grosso em Brasília. Está aqui, ó, ao telefone com a gente. Vou perguntar aqui para começar a entrevista, deputado, sobre uma posição polêmica que o senhor tem colocado ultimamente. Eu li no seu Facebook uma crítica sua à Disney e com maior ênfase ao Mickey Mouse, né, dizendo que ele simboliza um homossexualismo. É isso mesmo, deputado? Que risco Mickey e companhia oferecem às pessoas, às crianças? Bem, em relação a essa situação do Mickey e da Disney, a gente vê que em todas as suas atuações eles fazem apologia ao homossexualismo. Inclusive o Mickey, ele, se você for fazer um estudo profundo nesse sentido, como eu já fiz, ele representa de fato, ele é homossexual, tá? Então as pessoas estão enganadas com essa mensagem sublinar que a bíblia está passando para a sociedade, principalmente as nossas crianças. Mas como o Mickey é gay, deputado, se ele tem a Minnie como namorada, o Pato Donald tem a Margarida como namorada, ou esse é tudo migué, é tudo fachada, deputado? Pois é, isso é o que eles fazem, para enganar as pessoas, né? Mas você vê que a mensagem que eles transmitem, tudo é nesse sentido, o objetivo é destruir a família. Então vamos lá, deputado Gales, cita aí um exemplo onde ficou configurado que o Mickey Mouse é gay. O próprio nome dele, né, em relação aos desenhos que se fazem, as cores e assim por diante, você vê uma mensagem sublinar de que ele está fazendo apologia e apoiando a questão gay. Pois é, mas assim, o senhor não respondeu? Um exemplo onde ficou caracterizado de forma clara a apologia ao homossexualismo, ou um gracejo, ou algo que ele tenha dito ou feito, uma brincadeira, enfim, onde simboliza o homossexualismo. É, suas posições. Eu não tenho aqui em minhas mãos agora, para mim fazer anotação, não sabia se ia entrar nesse sentido, que tem que passar os pontos que a gente descobriu nesse sentido, tá? Mas a mensagem, a forma como se coloca, de transmitir a linguagem para as nossas crianças, tudo leva nesse sentido. Ih, é mesmo, rapaz? Eu que passei a vida inteira assistindo o Mickey Mouse, eu que já passei dos 30, não é? Achando graça, achando divertido, nunca tinha observado por esse prisma que o senhor está colocando aí. É, infelizmente, o outro filme também que os personagens transmitem a mensagem em relação ao homossexualismo, é aquele desenho animado do leão, não tem aquele negócio lá do leão? Não sei se você já viu, o rei leão. Ah, do rei leão. É, na realidade é outra mensagem também que transmite a apologia ao gayismo. E qual é a mensagem subliminar que passa o desenho do rei leão quanto ao homossexualismo, deputado Gale? É, na questão que ele, na forma que o rei leão deveria ser um animal feroz, um animal de transmitir respeito aos outros animais, ele se torna um animalzinho frágil, um animalzinho que carece proteção dos outros, entendeu? Então, assim, pelo fato de ele não ser o mais forte, por ser frágil e por carecer do amparo dos outros animais, isso caracteriza que ele é gay. Sim, porque desvirtua a natureza do animal. Essa que é a mensagem que se transmite, tá entendendo? Quando o homem deixa de ser homem, o que ele está fazendo? Ele está desonrando a sua natureza de macho, de homem. Então, deputado Gale, ainda sobre esse assunto, o senhor concedeu ontem, também conhecida como quarta-feira, uma entrevista ao site Hiper Notícias, aqui de Mato Grosso, onde o senhor colocava ali que os pais, não é, devem evitar levar seus filhos à Disney para evitar o contato com esses personagens aí que o senhor diz que faz apologia ao homossexualismo. Assim, eu, não é, a propósito, tenho aí juntado dinheiro ao longo dos tempos, estou inclusive esperando o aumento salarial aqui na rádio, para levar meus dois filhos à Disney no fim do ano. Pelo seu prisma, pela sua opinião, então, não devo fazer isso. Bom, se você está pensando que a sua viaja a Disney, que é indo para lá, você não vai trazer uma formação positiva para a sua família, entendeu? Eles vão ver, entre outras coisas lá, a situação que eles estão delegrindo a família tradicional. Isso é patente. É só você fazer um estudo e você vai descobrir isso. Ok, eu deixei aqui, para o meio da entrevista, uma pergunta que é o seguinte, e se eles forem gays? E se o Pato Donald for gay? Se o Mickey for gay? A Minnie for lésbica? A Margarida for lésbica? Enfim, que problema haveria nisso, deputado? O que haveria de errado? Bom, o que haveria de errado, no sentido direito, cada um faz o que quiser, mas quem defende a família tradicional é fator negativo. O errado é que a pessoa está fazendo apologia. Eu não sou contra ninguém ser gay, meu filho. Eu não sou contra ninguém ser lésbica, está entendendo? Não sou contra um barbudo viver como casado com outro barbudo. Uma cara lisa viver como casado com outra cara lisa, está entendendo? É tirando a natureza, a natureza do homem e da mulher, desde que a pessoa tenha 18 anos e que faça isso em quatro paredes e não faz apologia. Deputado Gale, com todo respeito, como o senhor lida com as críticas? Eu li muitas críticas aí na sua postagem no Face, eu li muitas críticas contra o senhor também nessa reportagem aí do Hiper Notícias. Assim, como o senhor explica essa aversão sua aos gays, aos homossexuais? Existe algum complexo, deputado, aí que justifique essa posição sua tão ferrenha contra os homossexuais? Complexo? A pessoa se posicionar contra alguma coisa porque ele tem complexo com aquilo? Não, se alguém está pensando isso comigo, está enganado. Simplesmente estou defendendo do meu direito de escolha. Se o direito de escolha é complexidade, é ser complexo, aí que eu digo a situação, né? O poste está mijando no cachorro mesmo, porque hoje o que está acontecendo hoje é uma inversão de valores, entendeu? Antigamente o cachorro mijava no poste, agora o poste está mijando no cachorro. Onde é que se viu, há tempos atrás, homens usar saia, homens vestir roupa de mulher, vestir sutiã, deixar os peitos crescer, barbudo querendo ser mulher? Onde que isso? Onde se viu isso lá atrás? Aí os tempos estão indo, estão chamando isso de modernidade. Isso é sem vergonhice, entendeu? Homem tem que ser homem, mulher é mulher. Ok, eu usei agora há pouco a palavra complexo, meio que de propósito, porque uma vez o senhor me concedeu entrevista num programa de TV, onde o senhor admitia que o senhor tem parentes gays na sua família, não é? E aí eu usei a palavra complexo para saber se uma coisa está ligada à outra. Não, eu tenho na minha família, tem pessoas que são homossexuais, e respeitam a posição deles. E em debate, quando eu vejo que eles passam o limite, eu sento a lenha. O que é sentar a lenha, deputado? Sentar a lenha é você falar a verdade que tem que ser dito. E o que é passar o limite, diratado? Passar o limite é quando as pessoas ficam querendo ultrapassar o direito dos outros. Está entendendo? Ok, Vitório Gale, deputado federal, presidente do PSC de Mato Grosso, o Jornal da Capital o agradece pela entrevista. Obrigado. Valeu, meu irmão. Deus abençoe a você e a todos nós, Mato Grosso. Paulo Coelho para o Jornal da Capital.